Eduardo Bolsonaro sentado na frente de um quadro de Eduardo Bolsonaro segurando fotos de Eduardo Bolsonaro. Você sempre ouve que uma imagem vale mil palavras, mas às vezes nem precisa de tanto texto assim. Essa foto, por exemplo, pode ser resumida com as três letras de ego. Vaidoso, consta que Eduardo Bolsonaro pretendia ser modelo. Não foi bem isso que aconteceu. Ele deixou esses planos de lado, mas não a vaidade. Consta que ele tentou uma cirurgia para dar um jeito na calvície, mas não deu muito certo. Tudo bem, porque cabelo não é exatamente o que ele precisa para ser uma espécie de especialista em relações internacionais dentro da família Bolsonaro. Para isso, não precisa ter cabelo e também não precisa falar inglês. O que você está rindo, Caetano? É do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro falando inglês. Na Fox News. E o cara da Fox News, eu dei pra ele. O que ele fala? Você tem que ver, ó. O que ele fala? Já se tem hambúrguer, lá nos Estados Unidos. Good evening, Louie, and everybody. Thanks about this space. Yeah, we have a real challenge ahead, like, we have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupts. Corrupts? Sérgio Moro. Moro. Paulo Guedes. Esse é Eduardo Bolsonaro ao lado de Olavo de Carvalho em 2017. Nessa ocasião, ele transmitiu uma aula pelo Facebook do curso que ele estava fazendo lá com o Olavo. Era o primeiro encontro entre os dois. Pessoal, boa noite. Já está começando a entrar um pessoalzinho aí para assistir a gente. A gente sabe que aí no Brasil já passa de meia-noite, mas a gente está falando aqui da Virgínia, nos Estados Unidos. E aqui são nove e quinze ainda. Do meu lado aqui, dispensa apresentações, professor Olavo de Carvalho. Satisfação conhecendo pessoalmente. A mesma satisfação que o meu irmão teve, acredito que em 2010, quando veio aqui entregar para o senhor a medalha Tiradentes, né? A condecoração mencionada por Eduardo, de fato, é um momento histórico. Em 2010, Flávio Bolsonaro visitou Olavo de Carvalho e ficou sentado ao lado dele, dizendo aquele tipo de coisa lá que, bom, você esperaria ouvir desses caras mesmo. Agora, eles querem a legitimação de toda e qualquer conduta gay. Quer dizer que uma sauna gay, onde eles faziam um negócio, eu lembro que um aluno falava que eles faziam um negócio chamado navio negro. Apagava a luz e todo mundo comia todo mundo, tá certo? Eles querem que a gente aceite isso como uma conduta legítima. Se você falar mal, você é homofóbico. Aí ele oferece ao Olavo de Carvalho a segunda maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Só fica atrás da rachadinha. Então eu queria convidar a sua esposa para vir até aqui e fazer a colocação da medalha Tiradentes no seu busto. Essa cena aí que você tá vendo é a primeira aproximação entre a família Bolsonaro e Olavo de Carvalho. Viria desse encontro todo o repertório de teorias conspiratórias que governariam o Brasil a partir de 2018. A influência de Olavo sobre a família Bolsonaro, hoje meio estremecida, é verdade, começa por Flávio. Durante anos, foi Flávio quem cuidou dos laços, do vínculo entre bolsonarismo e olavismo. Só que aí em 2016, Flávio foi disputar a prefeitura do Rio e deixou essa função para o irmão Eduardo. Eduardo então se tornou um dos discípulos favoritos do guru. Veio dessa convivência com Olavo a suposta qualificação de Eduardo para o campo das relações internacionais. Foi Olavo de Carvalho o primeiro fiador dos conhecimentos de Eduardo Bolsonaro na arena da política global. Foi Eduardo Bolsonaro quem aproximou a família de Steve Bannon, mentor de diversos líderes de extrema-direita ao redor do mundo. Essa aproximação ocorreu ainda em 2017, antes da eleição que colocou Jair Bolsonaro na presidência da república. Em 2019, Bannon deu a Eduardo Bolsonaro a liderança do The Movement na América Latina. O The Movement é uma articulação global de extrema-direita, populista, que tem como objetivo declarado nesse momento colocar um conservador no comando da Igreja Católica. O plano é derrubar o Papa Francisco. Eduardo Bolsonaro passou a liderar o The Movement aqui na América Latina em fevereiro. Aí, meses depois, em setembro, o pai dele, Jair, abriu a Assembleia da ONU. Vieram rumores de que o texto lido pelo presidente brasileiro teria sido escrito pelo próprio Bannon. Eduardo, então, teria feito o meio de campo. Foi escrito o eixo central pelo guru dessa ultradireita internacional, que é um camarada cavernoso chamado Steve Bannon. Esse camarada foi que fez, por exemplo, toda a estratégia de marketing do Trump. E só pra vocês verem como o bicho é tenebroso, ele hoje está sediado na Itália, trabalhando toda essa ultradireita mundial. Em eventos internacionais, Eduardo Bolsonaro costuma falar em nome da família dele, já que ele é o único Bolsonaro que arranha um pouco do inglês. Aqui ele aparece num evento na Flórida em 2019. As legendas foram feitas pela equipe de Eduardo, então eu peço desculpas aí pela pontuação confusa. Então, eu gostaria apenas um minuto da sua atenção para te dizer. Em 2016, durante as eleições nos Estados Unidos, eu estava em vacações, surfando no México. Quando eles vieram fora da água, havia uma pessoa americana falando sobre as eleições. E eles sabiam que eu era brasileiro. E, em algum momento, o cara me perguntou, Ei, você, Brasília, se você fosse americano, você votaria por Hillary ou Trump? E eu disse, por Trump! E o cara abriu a porta e disse, Mas você quer construir uma lei? E eu respondi, Eu não vou para os Estados Unidos inigualmente. Assim que o pai Jair virou presidente da República, Eduardo Bolsonaro demonstrou interesse pela Embaixada dos Estados Unidos. Ele gerou todo tipo de piada e meme ao dizer que era qualificado para o cargo porque tinha sido chapeiro dos Estados Unidos. Não sou um filho do deputado que está, do nada, vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito. Sou presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tenho uma vivência pelo mundo. Já fiz intercâmbio. Já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos. No frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá. No frio do Colorado, numa montanha lá. Aprimorei o meu inglês. Vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Acontece que para chegar à Embaixada, o nome dele precisaria ser aprovado no Senado. E aquelas alturas já estourava a crise interna do PSL. O que dificultava a vida de Eduardo e Jair. Aí ele acabou desistindo. Além disso, tem a questão do meu eleitorado. Confesso, não era a maioria que estava apoiando ainda. No começo eu diria até que 90% estava contra, mas depois acabou ficando meio a meio. Seria um papel muito importante ser desempenhado. Não é porque não ganhou a Embaixada que Eduardo deixou de ser uma voz importante na definição das relações do Brasil com o mundo. Desde o início do mandato do pai, ele se destaca pelas declarações hostis contra a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, gerou uma crise diplomática com a China. Na rede social, o filho do presidente afirmou que a China é culpada pela pandemia do coronavírus no mundo. O que ocorreu nessa situação foi um deputado que fez uma crítica ao governo chinês com relação às informações, logo no começo, quando começou a questão do coronavírus. Em novembro de 2020, ele voltou a criar novas tensões, dessa vez acusando a China de espionar o Brasil e sem mostrar nenhuma prova ou evidência. Eduardo fez as acusações no Twitter e apagou as mensagens em seguida. A Embaixada da China fez uma reclamação formal ao governo brasileiro contra uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, acusou em sua rede social o Partido Comunista Chinês de espionagem. Reclamação formal é nota de repúdio, então saiu barato. O fato é que no campo das relações exteriores, a gestão Bolsonaro já seria um desastre, mesmo sem as sabotagens de Eduardo. Ainda assim, ele atrapalha. E muito. Seria excelente para o Brasil se aquela carreira de modelo tivesse dado certo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente está vendo aí o Paulo Galdino junto com a Maria Beatriz, que ganhou uma homenagem dele no dia 24 de novembro. Diz o Paulo, Meu amor, no dia 12 de abril de 2020 os planetas se alinharam. Com você, a existência é mais divertida. O ar em meus pulmões é doce, e meu coração bate feliz quando te vê. Obrigado por tudo, Maria Beatriz. Estamos apenas começando a nossa história. Eu te amo com todo o meu coração. Do seu eterno amor, Paulo Galdino. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.